E a gente tá aqui na Macané, justo hoje eu tô fazendo o Xmirá. O Xamir e o Tobi falaram que eles iam vir, eu tô com medo. Será que eles vêm? Eu não quero, eu tô morrendo de medo. Não, eu não quero que for roubar nossa... Ah, alguém pegou a bandeira. Socorro, alguém pegou a bandeira. Ai meu Deus, pegaram a bandeira. O que a gente faz agora? Vamos dormir? Ah, você tá escutando alguém? Tá tocando música. Vamos lá escutar? Vamos. Essa é a minha tribo, o Axelio, o Alonio, o Jonathan e o meu marido tá com a câmera na mão. Um beijo pra todos, tchau! 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 Obrigado.